Olha, o Senado aprova aí, aprovou o fim da saída temporária. Riba Diniz, quem traz as informações dessa matéria a partir de agora. Acompanhe. A Comissão de Segurança Pública aprovou nesta terça-feira, dia 6, o projeto de lei de número 2253-2022 que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados. O projeto da Câmara dos Deputados recebeu relatório favorável do senador Flávio Bolsonaro e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os parlamentares aprovaram ainda um requerimento de urgência para votação da matéria no plenário. Flávio Bolsonaro acolheu uma emenda proposta pelo senador Sérgio Moro. Embora favorava a revogação do Saidão, o parlamentar paranaense defende a manutenção do benefício para presos inscritos em cursos profissionalizantes ou nos ensinos médios e superior. A saída temporária tem trazido problemas na execução da pena. A cada um desses feriados, presos são liberados às centenas e aos milhares. No último Natal, quase 3 mil não voltaram. O grande problema é que a parte desses presos comete crimes. O único ajuste que estamos fazendo é manter a saída temporária para cursos de educação em profissionalizantes. Essa sim é uma atividade de ressocialização e o texto da Câmara acabou revogando essa possibilidade. O texto revoga o artigo da Lei de Execução Penal. Pela legislação em vigor, o benefício conhecido como Saidão ou Saidinha vale para condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Eles podem sair até cinco vezes ao ano, sem vigilância direta, para visitar a família, estudar fora da cadeia ou participar de atividades que contribuam para a ressocialização. O debate sobre o fim da saída temporária ganhou força após a morte do sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi baleado na cabeça no dia 5 de janeiro, após uma abordagem a dois suspeitos pelo furto de um veículo em Belo Horizonte. O autor dos disparos era um beneficiado pelo Saidão, que deveria ter voltado a penitenciar em 23 de dezembro e era considerado foragido da justiça. Para Flávio, a aprovação da PL 2253-2022 é uma resposta à sociedade. Ele apresentou uma emenda para que, caso sancionada, a futura lei seja denominada Lei PM Sargento Dias. O nosso sistema carcerário, infelizmente, encontra-se superlotado e, em muitos estados, com instalações precárias, o que impede a devida ressocialização dos presos. Ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco, disse o relator. A revogação da saída temporária mobilizou os parlamentares da CSP. O presidente do colegiado, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, lembrou que a PL foi debatida em audiências públicas com a participação de especialistas favoráveis e contrários ao texto. O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, lamentou que o Congresso Nacional tenha demorado para votar a revogação do benefício. Infelizmente, a gente precisou perder vidas para dar prioridade a isso. Embora tenhamos feito muitas cobranças no ano passado para votar, a gente sabe que faz parte do jogo político pedir vistas, tentar atrasar, tentar adiar. Mas, quando custa a vida, a população precisa saber por que atrasou, disse o parlamentar. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, pediu um minuto de silêncio em memória às vítimas de presos beneficiados pela saída temporária. Ele criticou o que classificou como glamorização de criminosos.